Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso dia a dia, né? Quando a gente vai passear com os cães, com os nossos cães, se depara com situações de cão solto, cão que foge, cão que ataca o outro, né? As pessoas, algumas entendem, outras são um pouquinho mal educadas, né? Então, na verdade, o que eu gosto e o meu principal objetivo é ensinar vocês a pensar e a ter um filtro do que é bom e saudável e do que é ruim e prejudicial para você, o seu cão e o relacionamento entre vocês, tá? Eu não vou ficar aqui ditando regra, o que pode e o que não pode, mas eu quero que vocês pensem, analisem, avaliem as situações e vejam se essas situações que estão acontecendo com vocês no dia a dia, durante os passeios e durante os momentos que vocês levam o cão de vocês para participar da vida social de vocês, estão saudáveis? Se vocês querem que isso continue se repetindo, esse tipo de comportamento ou não? Por que eu gosto de conversar sobre isso com vocês? Porque cada um enxerga o mundo e a realidade de acordo com as suas experiências, certo? Então, assim, às vezes, o que é bom para mim, o que está ok para mim, para você pode ser too much, para você pode ser muito pouco. Então, o que eu quero que vocês entendam é, eu quero que vocês saibam, né, tenham o conhecimento do mínimo possível, no mínimo, tá? Para que vocês saibam o que é saudável e o que não é. Se, de repente, algo que vocês estão fazendo hoje vai comprometer o relacionamento entre você e seu cão a médio e longo prazo, tá? O que não está legal, peça ajuda ou estude e melhore esse relacionamento, porque é muito bacana para vocês, tá? Mais uma vez, não se cobre a imperfeição de imediato, tudo que a gente vai aprender leva tempo, leva prática e leva constância, tá bom? E leva também boa vontade, bom humor, pode ser legal, divertido, você conhece pessoas diferentes, pessoas novas, mas com mesmos objetivos. Então, é muito legal a gente aprender algo novo, tá? Ou contratar uma pessoa experiente que possa te ajudar nesse processo, nessa fase, tá? De abrir portas, ensinar para vocês, para que daqui em diante vocês possam treinar os cães de vocês, tá? Então, os próximos, né, que virão. Então, é isso. Eu acabei de voltar da praça com a blusa e com o Memeu, com o Romeu, e aí a gente se depara novamente com situação de cão solto, sem controle algum. Tinha um rapaz fazendo a sua corrida matinal, o cachorro foi pra cima do rapaz pra mordê-lo. Então, assim, ainda ele pediu, né, pras moças ali que estavam com o cão, colocar na guia e aí xinga, é um monte de ofensa. Então, assim, da mesma forma que você tem todo o direito de ir para um local e passear com o seu cão, com segurança, responsabilidade e educação, Esse rapaz também tem todo o direito de ir para o mesmo local e fazer a corrida dele matinal, com segurança, com educação e com respeito. Vocês entendem, gente? Então, a gente não é que a gente tem que pisar em ovos, mas se a gente partir de um princípio, que eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, No sentido de ser educado, falar num tom de voz tranquilo, conversar, explicar, se eu errei, eu peço desculpas, se eu acertei, se eu tô certo, eu tento conversar, se não dá, tudo bem, beijo, aperto o próximo. Mas, assim, a gente tem que ter, não é porque você tem que fazer esperando o resultado, não, tá? Faça, se trate e trate os outros como você merece ser tratado, com educação, com gentileza, numa boa, good vibes, na paz, tá? A gente tem os processos, os picos, né, de altos e baixos, nós somos seres humanos, estamos todos aqui para aprender. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem um pouquinho mais, né, demorado, mas é cada um no seu tempo. Isso não significa que eu sou muito melhor ou muito pior do que o outro, muito pelo contrário, só estamos em momentos diferentes, tá? Então, assim, quando você for agir, a partir do momento que você acorda, se trate muito bem. Você vai ver a diferença que isso faz no seu dia a dia, com as pessoas que você encontra, um ambiente que você entra, o que você deixa desse ambiente quando você sai, o que você leva desses ambientes quando você vai embora, né? Então, assim, não faça esperando algum troca, faça por você, por querer realmente ter um dia bacana, uma semana maravilhosa, um mês fantástico, né? A gente vai ter os picos, alguns momentos de estresse, alguns momentos que a gente tá um pouquinho mais melancólico, mas no decorrer da semana, do mês, do ano, a maior parte dos nossos dias foram resultados de... Eu gosto de falar do yin-yang, né, o caminho do meio dourado. Foi mais equilíbrio do que desequilíbrio, porque eu tô disposta, eu tô aprendendo e tudo mais, tá? Então, assim, quando vocês forem passear com os cães de vocês, entendam que tem gente que também tem o direito de não gostar de cachorro, né? Então, se o teu cão é educado e ele sabe se comportar, você ensinou isso pra ele antes de sair cobrando, tá? Isso é muito importante, tá, gente? É o que a gente mais vê em praça, parque, local público. Eu não ensinei o meu cão como se comportar, mas eu vou nesse lugar e eu quero que ele se comporte do jeito que eu quero, do jeito que eu espero. Ele não vai saber. E aí vai ser um estresse pra vocês e para o cachorro, que ele não tá entendendo o que você quer dele e você tá ali, incisivo, pedindo as coisas e ele não sabe fazer. Lembra? Quebra-cabeça, vai montando peça por peça na cabecinha do dogue, tá bom, meus queridos? Então é isso, estamos juntos e vamos que vamos, tá? A mudança, a melhora, a qualidade de vida que todo mundo fala, a felicidade, tá aqui. Deus já nos deu tudo do que precisamos para realizar as nossas conquistas e as nossas vidas aí. Tudo que nós almejamos, ele já deu. Agora é a nossa parte que tem que fazer, acontecer. Tá bom, meus queridos? Beijo, ótimo dia.